Olá meu povo mais um vídeo para o canal nesse vídeo aqui eu fui filmado os porcão lá no puleiro aqui ó lá na montar os porcão vieram daqui ó vou mostrar aqui para vocês os porcão vieram daqui ó dali lá de cima do montar eu filmei os porcão lá dali de cima do montar ali ó vai tá nesse vídeo aí ó aí aqui a serva dos porcão aqui ó olha ali é o sal ali que tá pendurado pinga-pinga ali ó fica pingando a outra câmera tá de lá e dali que eles vieram aí agora meu tempo eu vou embora já deu é duas e pouco da tarde aqui agora e vou pegar aqui a trilha que eu vou conversando mais vocês aqui ó aí nós vem para filmar eles hoje só que as vinha era uma e pouco da tarde que eles vieram para cá os porcão né aí eles sentiram nós lá de cima do montar eles sentiram nós lá eu tava meu parceiro aqui ele senti só todo correndo não deu para filmar ele tá bacanaizado mas filmemos eles dessa vez aí aqui aquela mesma rota só que aí a rota de embora nós já vamos embora já porque eles vão voltar hoje mais né aí se nós ficar o dia todinho aqui subindo lá no montar aí vamos perder mais tempo e nós ainda tem de olhar as outras câmeras lá e ver qual foi os bichos foi filmado nas câmeras lá para mim aposta lá nesse nesse vídeo aqui entendeu se foi vídeo de onça de porcão outros bichos vai ter aí nesse vídeo e se você gostar aí meu povo dá o like se inscreve no canal dá aquela força para nós lá tá e aí isso é a batalha do do dia a dia dos vídeos e se vocês gostar aí pode comentar lá e aqui eu tô indo embora aqui ó vou mostrar lá na outra câmera lá que tá lá entendeu tem mais duas câmeras para frente aqui aqui é a nossa trilha aqui ó podendo corvo nós vamos andando aqui ó e se vocês gostar aí gente assiste o vídeo aí meu povo e desce o dedo no like aí tá e vamos para o vídeo e o que for filmado aqui eu vou colocar no vídeo para você assistir aí se vocês gostam aí e passar aqui passar aqui por debaixo dessa dessa galinha de pau aqui opa 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 tem aqui pesou e aqui é por dentro da água dentro da grotinha água limpinha água abençoada e aí ó tô chegando na outra câmera lá e aqui tem que subir aqui um topzinho e aí eu tava doido que os porco conversam lá troca veio muito porcão gente só que os porcos como é que é porque é bicharia de cima do montagem tava sentindo a rede ó então aquele sentido saiu assim esses bagaçando entendeu só você vai ver lá no vídeo lá vou colocar no final do vídeo aí para vocês verem a bagaceira desse porco que eles fizeram aí tá e aqui vamos chegando na outra câmera aqui que aqui é câmera do parceiro que tá aqui a minha tá mais lá na frente ó ó e já tiveram aqui hoje parceiro então eu tô tomando porcão aqui aqui é outro aqui para cá já é outro olha meu porque já é outra câmera é a câmera do meu parceiro e dizem que os porco não tiveram aqui hoje e aqui é o saco eu botei na garrafa com milho triturado né o pinga pinga aqui ó se você gostar aí vai ter mais vídeo no final do vídeo aí tá dos bichos aqui é a ver que foi filmado aí parceiro e eu vou ver que é que foi filmado aqui para nós e carregou será se descarregou é porque tá chovendo muito né tá chovendo demais e e agora é que é a pectativa meu povo não tá carregada moça topado ainda 120 pouco 120 pouco e porcão é porcão é os porcão só um uns três aí porcão 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 e esse trem deitado lá é esse também é esse também é mesmo e vai ser seu porcão aí o porcão tudo indica e não tem outro bicho diferente não olha aqui deu muito hein o menino do céu e aí gente aqui só deu porcão aqui ó porcão aqui não é o problema a gente tem de ver os outros bichos né a gente quer ver outros bicho tomate sem ser só os porcão né tá aí o vídeo é esse no final vai ter vários vídeo aí filmado lá de cima do multa lá tá os meus porcão lá um abraço aí para vocês aí e 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 aí Vamos lá. 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 Vamos lá.